Tentou rodar, buscou espaço ali, o Caio vem chute forte lá dentro! Gol da Soeva! Caio Júnior! Perna esquerda na bola, o Fuguesi, veja de novo, ele chegou e pimpa! O goleirão sentiu um salventinho, abre o marcador a Soeva. Caio Júnior, número 99, assina! Assina que o gol é seu! A classificação atualizada da Liga Nacional. Olha o chute pro gol, pegou o goleiro, largou lá dentro! Gol! O Gabriel do Joinville! No bate e rebate, na sobra, ele bate pro gol! Gol! Empata o jogo, campeão do Brasil! Gabriel de perna esquerda, joga pra rede! Um para a Soeva, um para o Joinville! O goleiro pegou, largou, e o Gabriel botou lá dentro. Tiaguinho, tocou no pivô pro Eca, bateu pro gol, Bruno! Gol! Lá dentro! Gol! Gol! O do Jack! Do Joinville! Virar o jogo! Numa jogada do Eca, ele recebeu, e ele bate pra segunda trave, e o Bruno joga pra rede! Vira, virou o Joinville, dois Joinville, um a Soeva, Bruno assina! Assina que o gol é seu! Atrás do jogo, vai bater pro gol, bateu pro gol, William! E o gol tá aberto, ela vai entrando, quem é que chega? Cairis lá dentro! Gol! Do Jack! Pra matar o jogo! Leandro Cairis apostou corrida com o Caio Júnior e se deu bem! De novo o lance, ó, a defesa do William! A defesa do William! Botou a bola, e o Leandro Cairis jogou pro gol! Três pro Joinville! Um pra Soeva! Vamos ver de novo, a defesa do William foi um passe! E o Cairis ganhou na disparada! E ela morreu no fundo do gol, assina Leandro Cairis, assina que o gol é seu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?